E nós já estamos de volta com o quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta noite. Vou pedir para o Bruno repetir a pergunta, é uma pergunta polêmica. Entra aí, Bruno. É, quando o delegado Valdir saiu do PSDB, ele deixou uma carta assinada dizendo que já existia um candidato pré-escolhido dentro do PSDB, que era o Vec, que ele ia ficar batendo em ferro frio, quer dizer, que não adiantava ele fazer nada, que era o candidato que o governador tinha escolhido e que todo mundo deveria aceitar. O senhor disse que é mentira. Mentira dele, lógico. Ele teve a chance de disputar. Como é que no universo de 9 mil eleitores, que nenhum dos candidatos, inclusive o Vec, sabia quem eram, onde moravam, onde estavam? Todos entrariam nessa... Tanto é que o próprio Anselmo, que tem história aqui em Goiânia, tem oito mandatos de vereador, não sabia quem eram os eleitores. Eu participei muito desses primeiros dias de prévias e todo mundo sem saber para onde ir. Se o Valdir tivesse, primeiro, essa força que ele acha que tem, e dentro da militância do PSDB, ele era imbatível. Ele não se dispôs a disputar as prévias por uma razão, ele queria ser ungido. O Valdir concordava com todos os critérios para a escolha do candidato desde que fosse ele. Ele entrou, ele estava fazendo jogo de cena. Ele sabia que ele não conseguiria ser candidato no PSDB, porque ele não venceria as prévias, porque ele não se dispôs a entrar nessa disputa. Desde lá, ele já estava... Aliás, ele vem há quase seis, oito meses dizendo que vai sair do partido. Que segurança é que o militante vai ter num candidato que a todo momento fala que vai sair? Eu acho até uma bobagem. Se quer sair, sai, não fala não. Então, o Sérgio ficou chateado, assim, lá no fundinho, assim... Eu não conversei com o Anselmo depois das prévias. Mas se ficou chateado, sem razão, sabe? Porque no final ele fez um entendimento com o Vec. Acho que nenhum nem outro, eu conversei com os dois muito antes das prévias, nenhum nem outro tinha segurança de que venceria. Nem o próprio Vec. O Vec não estava com essa segurança que poderia vencer. E nenhum Anselmo. Mas eu acho que esse acordo entre os dois foi o melhor que pudesse, que poderia ter acontecido. O secretário Vec vai carregar nas costas aí as ações da atual administração, profissionalismo público? Parte da categoria anda descontente. O secretário Vec, antes de ser deputado, era titular da Seguiplan. Ele vai carregar isso? Ele vai refletir neles? Eu acho que o Vec tem muita coisa para carregar. Tem a história dele, altamente positiva. Participou de todos os governos, os governos Marconi, como uma figura importante. Uma figura que participou da elaboração dos principais programas dos governos Marconi, da elaboração e da execução. Ele vai ter um contraponto de ele, como um realizador, como um agente público de muita experiência. Conhece profundamente a máquina administrativa. Isso é fundamental para um gestor público hoje. É sério. Está com muita vontade. Trabalhador. Agora, em relação ao funcionário público, eu acho que ele tem um lado positivo para levar. Nós estamos vendo a situação de funcionários públicos no Brasil todo. Nenhum governo, na história de Goiás, privilegiou, prestigiou e valorizou tanto o funcionário público quanto o governador Marconi Pirello. Nós estamos vivendo um problema agora, a maioria dos estados com dificuldade para pagar. O governador tem pago o funcionário rigorosamente em dia. Nós fizemos aquele escalonamento para que o Estado pudesse pagar em dia. E está sendo cumprido a risca até o dia 30 e até o dia 10. Com todas as dificuldades, o governador não deixa mexer em nenhum direito do funcionalismo público. Eu acho que isso vai apontar ponto para o VEC. Porque, se nós formos olhar a história do Iris Azende em relação ao funcionalismo, ela é de massacrar o funcionalismo público. O VEC não. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o VEC, lá no começo de 2011, a gente falando de dificuldade de governo, nós herdamos uma casa arrasada do ex-governador Alcides Rodrigues. E as pessoas reclamando do VEC, eu falo assim, parece que eu sou o mal, que eu estou aqui para fazer mal. Não. A função do VEC era de guardião das contas públicas. Então, ele era o secretário encarregado de falar o não. Mas falar o não com embasamento. Olha, isso não pode por isso, por isso, por isso. Agora, o VEC sempre teve um carinho muito grande. Ele implantou a escola do servidor público. A antiga GAMP, que faz a gestão do funcionalismo público, era subordinada ao VEC. E ele dava uma atenção especialíssima a essa agência dentro da SIGPLAN. Eu acho que acusar o VEC ou o governo de qualquer mal-estar ou de qualquer desatenção com funcionalismo público é injustiça. O governo tem pago os reajustes combinados com a categoria? Nós tivemos problemas de ordem pessoal e nós temos que entender o seguinte. Num momento de crise como esse, o Estado não pode parar. Nós estamos cortando tudo em todas as áreas. A data base, que é um direito líquido e certo do servidor. Você chega num determinado momento que você tem que manter o emprego. Isso acontece na empresa privada. Às vezes, olha, não vão dar a data base agora para garantir o emprego, para garantir desses benefícios. Então, alguns benefícios foram postergados em função de uma crise sem precedentes que nós estamos vivendo no Brasil. Isso não é maldade ou culpa do governador ou do secretário. É a falta de condições financeiras. Agora, dentro desse universo de contas do Estado, eu não tenho a menor dúvida de que quem teve o menor impacto negativo foi o funcionalismo. Isso demonstra a preocupação que o governador Marconi tem com o funcionalismo público. E compare a atenção e as ações do governador Marconi em relação ao funcionalismo público com qualquer outro governante, tanto estadual quanto municipal aqui em Goiás. O senhor disse há pouco que o ex-prefeito Iriz Rezende trabalha no Tomalá da Cá, que infelizmente é da política. O secretário Vec tem um perfil técnico muito duro. Qual é esse perfil que o senhor acha que vai prevalecer nessas eleições, levando em conta o perfil do nosso eleitor aqui de Goiânia? Nós temos pesquisas que mostram que o eleitor cansou de políticos como Iriz Rezende, que quer levar tudo na conversa, empurrar, não cumprir compromisso. Mas o que é mais grave, o que é mais grave, não ter nem uma ação de governo que transcenda o seu mandato. Com o VEC vai ser diferente. Você não tenha dúvida que o VEC irá apresentar projetos e propostas para Goiânia para 10, para 15, para 20 anos. Se nós tivéssemos feito isso lá atrás em relação à ocupação de solo, em relação a meio ambiente, em relação a trânsito, Goiânia não tinha chegado no caos que chegou. Mas, presidente, vou apertar mais um pouquinho. O secretário VEC, o deputado VEC, na época, quando ele estava na Seguiplan e implantou a meritocracia, teve muito aliado, muito deputado, chiando lá na secretaria, porque a meritocracia ia crescer pelos seus méritos. Ia privilegiar os bons. Os bozos que já estavam lá e não iriam caber os aliados políticos. O perfil, volto a repetir, o perfil técnico do secretário VEC. É o que nós estamos precisando. É o que nós estamos precisando e a população vai ver que é exatamente isso que nós estamos precisando. Tenha que acabar com esse apadreamento político. Eu sou de... Na JETOP, por exemplo, onde eu estou, nós fizemos tudo tecnicamente. Eu acho que o político tem que ir. Não é para pedir emprego. Inclusive no governo. Lógico, o político não tem que ir lá pedir emprego para ninguém. O político tem que ir lá pedir benefício para a sua região. E tem muito, presidente? No meu caso, praticamente nada, porque eu... Ainda tem, mas são mentalidades retrógradas, atrasadas. Sabe assim, eu faço uma diferenciação muito grande dos deputados que me procuram para pedir benefício para a sua região. E são muitos. E os outros que vão lá pedir benefício, muda de cargo, transfere para cá. Essas coisas têm que acabar. A meritocracia é uma das grandes bandeiras do VEC na disputa para a Prefeitura de Goiânia. Porque a população, o eleitor, quer exatamente isso. Que os bons ocupem os cargos de projeção. Porque até para o servidor é muito ruim você estar lá efetivo ralando, ralando, ralando. De repente chega um Zé Mané que você nem sabe de onde veio, que não tem o menor conhecimento da área e nomeado por questões políticas. Eu acho que isso é mais uma bandeira do VEC. Presidente, o processo de meritocracia deu uma parada em 2015, o ano passado. Vai ter continuidade? Ele está continuando. No meu, por exemplo, na Jatópica não tem nenhuma gerência que não seja ocupada por meritocracia. E felizmente todos de excelente qualidade. Presidente, vou pular aí dois aninhos aqui. A gente está falando de 2016, vou colocar dois anos aí na frente. Principalmente em função dessa mexida que o governador fez recentemente. Ele colocou o vice-governador Zé Elton na Secretaria de Segurança Pública, que é uma secretaria emblemática. Essa não seria já uma forma de alijar o vice-governador do processo para 2018, porque, veja bem, a Secretaria de Segurança Pública, por mais que faça investimentos, a segurança sempre vai ser emblemática. Não, às vezes, por conta do Estado não investir, mas é uma área problemática. Em contraponto, o Tiago Peixoto foi para uma pasta que está no centro das decisões. Essa já não seria uma mexida, já colocando Zé Elton no descanteio, apostando mais no Tiago Peixoto? Tem hipótese alguma. Aliás, o vice-governador foi para a Segurança Pública como uma missão, um desafio, mas por opção dele. Ele não foi imposto. Eu não tenho dúvida nenhuma da capacidade do vice-governador Zé Elton. Nós sabemos da infinidade de problemas que tem na Segurança Pública, até porque a maioria desses problemas não depende de uma ação só do governo estadual. A origem da criminalidade, principalmente dos jovens e adolescentes, está na droga. E a droga, ela entra, não é por aqui, ela entra pelas fronteiras brasileiras, que não tem o policiamento, a fiscalização necessária. Agora, eu tenho a mais absoluta certeza de que o vice-governador Zé Elton irá cumprir a missão, ele irá mostrar resultados num prazo muito curto, ele será o nosso candidato ao governo do PSDB em 2018, Ele está hoje inteirado e participando de todas as principais ações do governo, não só em relação à Segurança Pública. E eu não tenho dúvida de que foi uma missão que foi dada e ele irá cumpri-la com extrema capacidade e agilidade. Você acha que daqui a dois anos o cenário vai ser tão diferente ao ponto dele estar bem cacifado assim? Eu acho que vai, eu acho que vai. Lógico que é uma ação de risco. Se houvesse um fracasso, aí sim. Mas o que pode acontecer, na pior das hipóteses, é de não chegar aos números excelentes, mas que a segurança vai melhorar. Com a ida dele para lá, eu não tenho dúvida nenhuma, aliás, nós já estamos percebendo nas ações que ele está tomando agora. Eu acho que o secretário Joaquim é competente, ele cumpriu o seu papel, ele estruturou a Segurança Pública, a gestão da Secretaria de Segurança Pública, mas agora nós estamos precisando de alguém mais de campo, mais de ação. E é esse o perfil do vice-governador Zé Eto. Nessa última entrevista coletiva que o governador concedeu sobre Segurança Pública, ele falou sobre a questão de que está esperando o verba do governo federal, até demonstrou uma certa irritabilidade com a pergunta de uma colega, quando ela perguntou, e na teoria, o que seria feito, né? Porque ele disse que... Na prática. Na prática, quer dizer, na verdade, que não poderia ficar só na teoria, porque o governo está dependendo de verba federal, já solicitou. Só que o governo federal está numa crise sem precedentes, né? O governo pretende acompanhar esse ritmo de esperar verba federal para continuar os investimentos? Tanto não pretende que as ações de segurança pública começarem no dia seguinte à nomeação do Zé Eto para a Secretaria de Segurança Pública. Já houve uma mudança total na estrutura de policiamento, comandante da polícia, comandante de Goiânia, polícia civil. Nós não estamos dependendo de recursos de governo federal, em hipótese alguma. É lógico que se vier, seriam bem-vindos. Mas o vice-governador, ele está empenhado, ele está trabalhando dia e noite. Vimos agora, recentemente, fotografia de baixo de chuva, indo lá cumprimentar policiais. Ele conseguiu motivar a tropa, ele conseguiu puxar a estrutura da polícia para a próxima dele. Eu não tenho dúvida alguma que agora, com essas ações do vice-governador, nós teremos uma queda substancial nos índices de assassinatos, de roubo, de furto, aqui no estado todo e especialmente em Goiânia. Eu não tenho dúvida, acho que ele está numa missão difícil, ele é capaz, ele é dedicado. Repito, ele conseguiu puxar a polícia para a próxima dele. Em muito pouco tempo, nós teremos o resultado do trabalho do vice-governador Zé Hélio. Presidente, prende 300, outros 300 surgem nas ruas, menores, estão aí aprendendo a viver o lado marginal. O governo também se preocupa com esse lado preventivo, porque a segurança não é só você ir lá, punir e prender. Exatamente. O que está sendo feito para essa prevenção? Olha, é um incentivo de levar o menor para a escola. Isso já... Nós temos esses locais? Temos, temos. É o mapeamento de onde a gente tem esses problemas. Hoje, o que depende de ação do governo, a gente, mesmo com as limitações que nós temos, está sendo feito. Agora, o grande problema é que a estrutura do país, ela é complicada. Nós temos, eu defendo os programas assistenciais, mas você pega o seguinte, essa Bolsa Família que o PT investiu tudo por questões puramente eleitoreiras. Eles queriam ter a dependência do cidadão ali de receber aquele dinheirinho todo final de mês para estar próximo a eles. E não foi feito nenhuma ação, nenhuma ação para a saída desses programas sociais. Então, às vezes, essa Bolsa Família tira o cara do emprego, ele se acomoda recebendo aqueles trocados ali, não tem condições de dar uma vida melhor para os seus filhos, e aí eles vão para a marginalidade. Eu vi um comentário interessante esses dias, que o PT, de forma demagógica, exatamente nessa linha, ele incentivou financiamento para comprar carro, para comprar televisão, para comprar geladeira, individuou a classe C e D. Então, o cara chegava dentro de casa, achava que estava vivendo num paraíso. Chegou a crise agora, só que na hora que ele saía de casa, ele não tinha transporte que prestasse, ele não tinha escola que prestasse, ele não tinha saúde. Então, ao invés de pegar parte desse recurso e dar uma boa qualidade de vida, de escola, de transporte, de saúde, o governo pegou, enfiou a maioria, o PT, a maioria desses recursos em programas assistencialistas, e quando chegou a crise, está devolvendo a televisão, está devolvendo o carro, está devolvendo a geladeira, e nós continuamos sem serviços prestados pelo poder público de qualidade. O PT vendeu uma ilusão para a população, aquela história de que tirou a classe C e D, melhorou e houve, realmente houve, mas de forma artificial. Hoje está todo mundo voltando para a origem. Quer dizer, mas o renda cidadã do governo não é um programa semelhante? Nós temos o Bolsa Futuro, Goiás é o Estado. Bolsa Universitária. Bolsa Universitária e o Bolsa Futuro. E mais, o Goiás é o Estado que vem, seguidamente, batendo recordes na geração de emprego. Olha, infelizmente, vou ter que interromper o presidente, porque o nosso tempo estourou, tinha muito mais conversa aí pela frente, não só da área da Getop, mas de política também, que esquentou um pouquinho o programa de hoje. Eu quero agradecer, se teve esse sucesso, foi por causa dos meus companheiros aqui, a Janete Ferreira. Muito obrigada, assessora de imprensa da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás e também de outras entidades e profissionais liberais. E também do Bruno Nascimento, que durante muito tempo participou da equipe da CBN e agora está com uma empresa, a BM2 Comunicação. E, claro, agradecer também o presidente da Getop, Jaime Ricon. Obrigada, presidente. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa noite a todos. Estou sempre à disposição de vocês. Eu acho que a gente realmente tinha muito tema para debater ainda. Então, fica aí a sugestão, né? Vamos fazer uma segunda edição com o presidente da Getop, Jaime Ricon. E se você perdeu algum trechinho, pode acompanhar neste domingo, a partir das nove da noite. Uma boa terça-feira para vocês. E se você perdeu algum trechinho, pode acompanhar neste domingo, a partir das nove da noite. E se você perdeu algum trechinho, pode acompanhar neste domingo, a partir das nove da noite.